Mas como é que você está dividindo esse lado de atriz, de apresentadora, de criadora de conteúdo? Como é que você está vivendo isso? Então, eu ultimamente estou tentando entender o que eu, no momento, tenho que fazer. O que eu vou fazer, o que eu quero fazer. Eu acho que o ponto principal é esse. Porque eu já entendi que eu não consigo focar em várias coisas. Porque senão eu não vou conseguir desempenhar um bom trabalho. Então, por exemplo, eu recebi uma proposta agora também para poder apresentar um programa. Amei o convite, vai ser incrível para mim. Já é algo que eu tenho experiência, já apresentei o programa. Então, estaria na minha zona de conforto. Mas depois que eu participei desse filme, eu realmente tive a certeza. Eu acho que é isso que eu quero fazer. Nesse momento? Nesse momento. Porque eu tenho recebido alguns testes para trabalho. E toda vez que chega o teste, que eu leio a personagem que eu vou testar, fazer o teste ali. Eu já fico nervosa. Eu falo, gente, se eu estou nervosa, é porque tem uma chama aqui que está acesa em mim. Então, eu agradeci esse convite. Falei, mas não, continuem lembrando de mim, por favor. Mas eu estou focada mesmo em estudar. Eu acho que o ator tem que estar sempre estudando, se aprimorando. Buscando técnicas. A minha personagem era engraçada. Mas eu tenho muita vontade de fazer uma personagem um pouco mais séria. Algo para o drama. Então, eu tirei esse ano de 2024. Eu já falo 2023. De 2024 para poder focar e estudar. Então, eu agradeci o convite. Que seria também uma oportunidade incrível. Para eu poder continuar atuando. Eu acho que não tem como. Eu já comecei ano passado, no final do ano passado. Numa escola de teatro. E eu falei, cara, é isso. Eu sentia que realmente eu saía do meu corpo. Eu só entregava o meu corpo no teatro. A gente se joga no chão do nada. Ele levanta. Mas tudo tem um objetivo. Eu não estou ali movimentando o meu braço à toa. Eu consigo me libertar. E até em outras áreas da minha vida, isso me ajuda. Então, eu falei, não. Eu quero estar na escola. Eu quero estudar. Eu quero ter o contato com outras pessoas. Eu quero aprender com outras pessoas. Eu quero ter contato com outras professores. E aí, para o ano de 2024, esse vai ser o meu foco. E não é fácil abrir mão de algo mais certo. Que seria, possivelmente, mais longo. Um trabalho mais longo como apresentadora. Para viver da expectativa do sim ou não. Porque é uma expectativa para cada convite. Para cada teste. Para cada... Né? Sim. Então, assim. Beleza. Você foi aceita agora. Daqui dois, três meses, esse trabalho acabou. Pois é. Tudo isso eu coloquei, assim, na balança. Eu falei, ah, já tenho algo que está certo. Que é esse programa. Que a pessoa, vamos. Vamos negociar. Mas eu acho que, cada ano que passa, eu estou pensando realmente no que me faz feliz. Eu acho que a gente também tem que pensar muito nisso. Sabe? Eu analisar. Eu estou tentando buscar a minha felicidade de outras formas. Então, quando eu fiz o filme, eu me encontrei. Eu falei, cara, eu acho que eu tenho potencial para isso. Eu preciso acreditar nisso. E estudar para fazer dar certo. Porque, assim, eu vou me comprometer aí nas aulas. Porque, para mim, realmente conciliar com o meu trabalho da internet, publicidade, gravação, de fazer comercial, ter que vir para São Paulo, voltar para o Rio, ir para outros estados. Eu acho que esse é o meu maior desafio. Mas, assim, eu estou pensando no meu comprometimento e eu vou ter que fazer dar certo. Então, eu não aceito que não dê certo. Óbvio que a gente se prepara, né? Porque surpresas acontecem. É tudo um planejamento, né? Mas eu estou disposta a realmente falar assim, não, eu vou estudar ao ponto de eu fazer um teste. E as pessoas falaram assim, não, tem que ser ela. Então, por isso que eu preciso estar ali, indo nas aulas, me dedicando. E você sempre teve essa organização? Porque você foi, assim, uma das primeiras influenciadoras ou criadoras de conteúdo multiplataforma, né? De várias redes sociais. E aí, num momento em que estava muito em ascensão o negócio de publicidade e tudo mais, você sempre teve essa organização do tipo, não, eu vou postar tantos conteúdos porque eu quero entregar, eu quero crescer, eu quero seguir essa carreira? Não. Não, porque... Ai, maravilhoso. Não, então... Claro, sempre aqui... Você sabe que foi essa pessoa maravilhosa organizada? Não. Não pra internet, assim, é... Maravilhoso. Obrigada. Sobe os créditos aqui pra mim. Taran! Então, pro lado da internet, eu sempre gostei de fazer... Eu sempre falei assim, bateu uma ideia, eu vou fazer. Bateu uma ideia, eu vou fazer. Eu nunca consegui parar, sentar, falar assim, não, eu preciso... Hoje é segunda, terça, quarta, vou fazer conteúdo segunda, terça e quarta. E aí, eu preciso ter uma ideia pra isso. Isso, pra mim, pro meu lado criativo, nunca deu certo. Nunca consegui ser assim. O que eu consigo fazer é, nesse universo de publicidade, eu recebo o briefing da marca, eu participo de toda a parte de desenvolvimento da divulgação, porque as marcas mandam um briefing pronto. Eu pego o arquivo, eu mesma vou lá, olho e falo, isso aqui não faz sentido. Chego pra marca, peço pra falar, gente, isso aqui não é minha cara. Eu acho que vai funcionar assim, 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 porque o meu público entende. E aí, eu paro, tiro um tempo, e aí eu começo a planejar a publicidade. Agora, pro meu conteúdo, pras redes sociais, não. Eu faço, realmente, quando eu tô feliz de fazer, e quando a ideia bate, sabe? Eu não fico, tipo assim, nossa, tô, sei lá, cinco dias sem aparecer nos stories. Não apareço. Tô chateada, tô triste, não vou pros stories. Eu consigo entender que, às vezes, eu não tô bem pra poder aparecer ali e dar um oi pra galera, sabe? Eu tento, realmente, ficar livre sem me cobrar de entregar engajamento. Eu acho que, pra mim, pra minha saúde mental, desse jeito, não funciona. Agora, por exemplo, igual vocês, vocês têm um programa que vocês vão apresentar. Aí, sim, precisa ter o GIS, porque vocês vão receber convidados. Agora, pra fazer conteúdo pra internet, pra mim, não dá certo. Você não é uma máquina de produção. Não, não. Vai na intuição, né? Eu vou na intuição. Isso é uma... Eu tava aqui, tô aqui em São Paulo, eu faço reunião com a equipe. E o pessoal sempre fala, Camila, e os conteúdos? E não sei o quê. Eu falo, gente, se eu pensar num projeto, ó, eu vou fazer, sei lá, uma série de vídeos assim, aí tudo bem, a gente vai organizar um dia. Agora, ai, porque você tem que postar no Instagram, porque você tem que postar foto assim. Ai, foto, postar foto na praia. Foto, não sei o quê. Esse estilo, pra mim, não dá. Mas aí você fala, mas meu público não me cobra isso. Não é isso que eles querem ver, né? Não. Eu falo, não. Pra mim, tem que vir do nada. Eu comecei mesmo, né, na internet, fazendo conteúdo sobre cabelo, maquiagem, testava muitos produtos pra pele negra. Então, eu ia lá, comprava uma base, ia lá na lojinha baratinha, comprava uma base de 10 reais, testava e eu chegava na internet e falava assim, gente, amei a base. Gente, odiei a base. E aí, algumas influenciadoras falavam, Camila, pelo amor de Deus, como que você vai chegar na internet e vai falar que você odiou? Eu falei, gente, eu tô falando que eu realmente não gostei, porque o meu público que vai comprar e se eu chego e falo pra eles que o produto é bom e dá ruim, é minha credibilidade. E nessa época, quando eu fazia conteúdo pra internet, pro YouTube, aí sim, eu realmente tirava um dia pra poder gravar, um dia pra editar e um dia pra postar, porque eu trabalhava na época num escritório. Então, eu precisava ter essa organização. Mas depois era assim, tô satisfeita, tô feliz hoje pra fazer esse vídeo, eu posto. Se não, eu acho que o público sente energia e, sei lá, vê que você já não tá com ânimo, a flor da pele, já começa a achar, ih, aconteceu alguma coisa, ih, não sei o quê, né, não, não. Aí eu prefiro só, tô afim, posto. Não tô afim, não posto.